Sejam bem-vindos caros 3 vitadores, NP diz que está no middle do Anselmo Rafa. Deixe seu like, ative o sino de notificação e subscreva-se no canal para que receba mais atualizações. Gostaria que me acompanhasse até no final deste vídeo porque tenho muita informação para consumir. Voltando ao tema de hoje, o músico moçambicano NP diz que está no nível do Anselmo Rafa. Ele acrescentou dizendo que está revoltado com os colegas que cobram migalhas nos seus shows. Ainda disse que o NP tem cobrado 35 mil nos seus shows sem aumentar e sem acrescentar. Em outras palavras, não há conversações. O NP tem cobrado este valor nos seus shows. Está desesperado com os promotores dos eventos moçambicanos que andam a convidar os estrangeiros, músicos estrangeiros para cá em Moçambique, sabendo que temos bons músicos com bons talentos em Moçambique que podem fazer shows. O NP acrescentou dizendo que os seus colegas costumam receber migalhas nos convintes para atuar nos shows. E ele acrescentou dizendo que ele deveria receber o mesmo valor com o músico Anselmo Rafa, porque estão no mesmo nível. Quanto a isto, a apresentadora boneca Barbie reagiu dizendo que o NP não faz música nenhuma. Aquilo não é música, é o que ele faz. Mas, segundo eu digo que a cantora, aliás, a apresentadora boneca Barbie, ela está muito errada. Ela deveria considerar, valorizar aquilo que é nosso, o nosso orgulho moçambicano. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.